a situação a situação que gente que tá aqui em casa que é essa obra é o fmg que continua aqui ó entendeu onde onde foi uma coisa choveu da pancada de chuva entendeu ver defesa e viu que hoje olhou pobre não tinha nada a ver falei que o espetáculo providência não tomaram uma situação de de casa aqui com o menino aqui antes de 4 anos de idade de casa entendeu minha esposa e o outro menino de 8 meses de idade a situação de de casa na guitarra a situação é entendeu fui lá com ele tentei conversar com o diretor da escola entendeu nem botar as capas conversar comigo voltou a situação agora a porta menina que tá aí viu a situação mas a maniga pegar os meninos aqui vem vem aguentando portão aqui ó oi oi nossa bebe defesa e viu vem cá tô ali foi eu quero que aquela que a pia que fizeram lá cá falou que não tinha problema o agraceiro é água vem toda a faculdade lá é alguém vem a faculdade é vetor da de lá e deu vai ser enchente de água a perder os móveis entendeu